Comecei a trabalhar muito cedo, mas não conseguia ter nada, passando bastante necessidade. Então a gente era muito humilhado. Meu nome é Marco Roberto de Almeida, eu sou empresário da área de imobiliário, mercado imobiliário. Desde a infância a minha vida foi muito difícil, por conta de morar no fundo da casa da minha avó. Tinha um sonho de ter alguma coisa e não conseguia. O meu primeiro emprego registrado já foi com 14 anos e eu nunca consegui ter nada. E a gente já com aquele peso da humilhação já não tinha mais aquele ânimo para trabalhar. Via as pessoas com uma vida melhor, tendo as coisas, não conseguia ter. Trabalhei mais ou menos de empregado há uns 15 anos. E depois eu fui ser autônomo, imaginando que eu ia abrir uma empresa, imaginando que eu ia ser empresário, imaginando que eu ia ter um carro, imaginando que eu ia ter uma moto e nunca conseguia. Sempre dava com os burros na água, vamos dizer assim. Com 15 anos de trabalho de empregado, não conseguia adquirir nada, adquirir dívida, não conseguia sair da casa do meu pai de jeito nenhum, da minha avó. E aquilo ia me frustrando, ia sempre frustrando. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus e comecei a aprender a respeito da importância do dízimo. E aí eu tirei meu primeiro dízimo, que foi R$ 3,00. E através dessa aprendizagem do dízimo, eu consegui absorver que eu só sairia daquela situação se eu devolvesse para Deus o que era dele. E através dessa visão que Deus passou, dessa inspiração, eu tinha muito tato para fazer doce, eu fazia para a família, tudo. E eu comecei a fazer doce e vender. Depois o dinheiro foi aumentando, eu falei, vou começar a vender jeans. E depois aí eu fiz o curso do Cresce. E fui trabalhando de empregado nas grandes imobiliárias. Só que eu via que a porcentagem era pouca ainda. Que eu poderia desenvolver um potencial maior. E daí eu fui me inspirando, eu devolvendo o dízimo, eu aumentando o dízimo. E aí eu consegui comprar o meu apartamento, aí eu consegui comprar o meu carro, aí eu consegui comprar outro apartamento, outro carro. E sempre melhor. E sempre o meu dízimo aumentando. A minha família hoje tem condições de comer o melhor, vestir o melhor, passear. Tem condições que eu nunca tive. Eu não tenho outra maneira de dizer que eu venho prosperando, eu venho estando motivado todos os dias, se não for a inspiração do dízimo. Eu sou conhecido como uma pessoa séria, idônea. Sou respeitado no meu ramo, pelos meus colegas. Muitas vezes os concorrentes procuram, vão fazer parceria, através da devolução do dízimo, da fidelidade a Deus. Mesmo em época de pandemia agora, os meus colegas me procuram para fazer negócio comigo. Porque as minhas portas estão abertas, a janela do céu está aberta para mim. Eu nunca fiz tanto negócio bom como em 2020. Empreendimentos ou imóveis até, que a pessoa está até desanimada em vender. Fala com a gente, a gente põe ânimo, daqui a pouco está vendido. Como? À vista. Através desse relacionamento com Deus, através do dízimo, Deus me tornou possuidor, possuidor dessa terra. Eu entendi que o dízimo não é só as primícias no valor. Eu entendi que o dízimo é tudo. Eu acordo de manhã, a primeira pessoa que eu falo é Deus. No meu domingo, que é o primeiro dia da semana, é com Deus. É o meu relacionamento com Deus. Eu vou fechar um grande negócio, eu oro a Deus. Eu entro dentro de um apartamento, eu ponho a mão e determino que vai dar certo, por causa da minha fidelidade no dízimo com Deus. E hoje eu sei que Deus é o dízimo das primícias para a gente se manter nesse mundo. Mas o que Deus quer da gente, o que Ele quer de mim e que eu venho entregando ao longo do tempo, é o 100%. É tudo que Deus quer para me transformar na própria bênção, no próprio Abraão nessa terra. Amém. 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 Bom dia, gente. Bom dia, gente. Você que está enfermo, você que está sentindo dores, você que tem problemas de saúde, mas você tem fé para ser curado, se aproxime aqui do altar, mantenha distância um do outro, tá? Você que está em casa, eu te convido para participar dessa reunião, essa concentração de fé e milagres, eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos na altura do coração e cante. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras. Infinitas. Infinitas maravilhas. Sua presença. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro. Se eu dobro. Se eu dobro os meus joelhos. Para buscar a tua face. Para buscar a tua face. O Senhor inclina. O Senhor inclina os olhos. Para mim. Para mim. Para mim. Não dá. Não dá. Para ficar. Para ficar. Para ficar. Para ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo. Não consigo. Não consigo mais viver. Sem meu Jesus. Sem meu Jesus. Ele é muito precioso. Para mim. Para mim. Para mim. Não dá. Não dá. Para ficar. Para ficar. Para ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver. Não consigo mais viver. Sem meu Senhor. Sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou. O tempo de sofrer chegou ao fim. Pede a Ele. Vem me tocar Senhor. Vem me tocar Senhor. Com tuas santas mãos. Com tuas santas mãos. Renova. Renova meu coração. E me leva nos teus braços. E me leva nos teus braços. Te adorarei Senhor. Te adorarei Senhor. De todo meu coração. De todo meu coração. Eu te cantarei louvores. Eu te cantarei louvores. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Ó Deus Todo-Poderoso. Em o nome. Em o nome. Do nosso Senhor. Jesus Cristo. Nós entramos agora. Meu Pai. Na tua presença. No mundo da fé. Do sobrenatural. Nós entramos na presença. Daquele que pode tudo. Que está acima de tudo. Louvado e glorificado. Seja o teu nome. Tenha misericórdia de todos nós. Quem somos. Para estarmos diante de ti. Ah meu Deus. Mas a nossa fé. No Senhor Jesus Cristo. Nos abre essa porta. Nos dá esse privilégio. De nos colocar diante. Do poderoso. Aliás. Do Todo-Poderoso. Então meu Senhor. Olha para essa pessoa. Que está aqui doente. Aflita. Que teve uma noite. Conturbada. Que tem vivido dias horríveis. Que está em casa. Agora acamado. Que está no hospital. Assistindo a essa reunião. Com fé. Meu Pai. Que hoje o Senhor. Vai. Respondê-la. Que hoje o Senhor. Vai socorrê-la. Venha meu Senhor. E atende. Os clamores. As orações. As súplicas. Dos aflitos. Dos atribulados. Dos amargurados. Daqueles que não aguentam mais. Tanta dor. Sofrimentos. Vergonhas. Sim. Meu Deus. Perdas. Fracassos. Mas eles creem. Na vitória. Eles creem. Na virada. Na mudança de vida. Que o Senhor promete na tua palavra. Abençoe toda essa gente. Levante. Levante as mãos. E diga. Meu Deus. Em nome de Jesus. Me abençoe. Me perdoe dos meus erros. Das minhas falhas. Mas me atenda. Para que o teu nome. Seja glorificado. E quem crê. Diga amém. E graças a Deus. Louvado seja. O teu santo nome. Amém. Olha para mim. Por favor. Quando. Surge um problema. E sua fé murcha. Preste bem atenção. Abre os olhos. E olhe. Olhe bem para mim. Quando. Você. Se depara. Com um exame. Horrível. Com um resultado. Que você não esperava. Quando você sente uma dor. Quando se levanta uma situação. E a sua fé. Cai. Deus não pode fazer nada. Agora. Quando surge um problema. E você não entende. Mas você cresce. Diante desse problema. Ó Deus. Eu não estou entendendo nada. Mas isso vai glorificar teu nome. Eu não estou entendendo nada. Mas eu vou vencer essa doença. Essa dor. Então. Deus aparece. Eu estou lembrando de uma obreira. Que no exame dela. Deu. Uma doença grave. E ela me procurou lá no Braz. E ela disse assim. Bispo. Eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que vai virar um testemunho. Aí um dia. Ela veio toda feliz. Deixa eu dar meu testemunho. O que é que aconteceu? Desapareceu. Eu não entendi nada. Eu não fiquei assim. A Deus. Pô. Como é que pode? Eu estou na igreja. Acontece isso. Como é que pode? Outras pessoas. Lá fora não tem esse problema. Eu na tua casa. Eu não tenho esse problema. Não, não, não. Ela cresceu no problema. Ela falou. Eu não estou compreendendo nada. Mas eu sei que eu vou vencer. Eu não estou compreendendo nada. Mas o Senhor vai se manifestar. Quer dizer. Esse tipo de fé. Agradou a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus. Creia que ele existe. E se torna galardoador. Ou seja. Ele recompensa. Quando nós manifestamos essa fé. Manifeste essa fé agora. E você vai ver Deus. Mudar a sua situação. Estenda as mãos na minha direção. Apaga as luzes, por favor. Apaga as luzes. Estenda as mãos. Diga. Meu Deus. Pela minha fé. Eu determino. O milagre. Eu não entendo muita coisa. Mas eu creio. No teu poder. Senhor Jesus. Eu creio no teu nome. Faz o milagre agora. Eu vim. Mesmo sendo. Domingo de eleição. Eu vim. Me ajude. Me abençoe. E honre a minha fé. Que eu saia daqui hoje. Curado. E que esse problema. Sirva. Para glorificar teu nome. Diga. Quando a sombra passar. Que o teu poder passe. E leve todo o mal da minha vida. Em nome de Jesus. Não diga nada. A sombra começa a passar agora. E nenhum mal resiste. O mal que queria ver ela chorando. Lamentando. Reclamando. Abandonando a fé. Só que esse problema. Está trazendo mais fé para ela. Porque Deus vai ser glorificado nesse problema. Essa doença não é para a morte. Não é para Deus ser glorificado. Essa dor desaparece agora. Esse problema que até hoje acompanhou essa criatura. Some agora. Receba a luz. Chegue a luz na sua vida agora. Chegue luz na sua vida agora. Chegue luz no seu corpo. Na sua coluna. Nos seus olhos. Nos seus joelhos. No seu quadril. Nas suas vistas. Chegue luz agora. Chegue luz agora. Luz agora na sua vida. Luz que dissipa as trevas. Chegue luz agora. Luz. Chegue a luz agora. A luz chega até você. A luz divina. Chegue até você. O milagre. A resposta. Receba a luz agora. Receba o livramento. Receba a libertação. Receba agora a sua vitória. Isso minha amiga. Meu amigo. Volte a andar. Volte até os movimentos perfeitos. Aonde doía. Desapareça as dores. Seja curado agora. Dos problemas nas articulações. Seja curado agora. Seja curado de todas as enfermidades. O todo poderoso te cura. Jesus Cristo. O autor e consumador da fé. Ele honra a sua fé agora. Ele te honra senhora. Ele te honra senhor. Ele te honra agora. Ele te honra fazendo milagre. Ele te honra devolvendo a saúde. Restaurando a sua saúde. Seja curado. Seja curado agora. Seja abençoado agora. A sua fé que te trouxe. Deus honra. Deus honra essa fé. Você não volta de mãos vazias para casa não. Deus te abençoa. Deus te ajuda. Deus agora se manifesta. Seja abençoado. Seja abençoado agora. Seja vitorioso. Em cima desse problema que surgiu. Esse problema escolheu o corpo errado. A vida errada. Deus te abençoa. Coloque as mãos na cabeça. Diga meu Deus. Pela minha fé. Todo o mal. Agora. Agora. Em nome de Jesus. Para nunca mais voltar. Tudo que não presta. Do alto da minha cabeça. A planta dos meus pés. Da planta dos meus pés. Ao alto da minha cabeça. Diga todo o mal. Tira as mãos e diga. Só. E não volte. Nunca mais. Respira fundo. Diga eu estou livre. Estenda as mãos na minha direção. Sende as luzes por favor. Todas as luzes. Seja curado. Seja abençoado. Receba seu milagre agora. Procura o que você estava sentindo. Abaixe as mãos. Faz o que você não podia fazer. Vamos ver as pessoas que vieram com fé hoje. Vamos ver as pessoas que não estão achando mais nada. Ô bispo eu perseverei. Eu sabia que Deus ia me curar hoje. Eu vim com muita fé. Quem estava sentindo uma dor. E a dor desapareceu. Quem estava passando mal. E agora. Vem aqui ó. Mateus por favor. Você que estava sentindo mal. Bispo eu estava sentindo mal. Desapareceu. Estou sentindo mais nada. Levante a mão para o pastor chegar até você. Eu estava passando mal. Estava sentindo mal. Só eu sei. Como é que você chegou aqui sentindo o quê? Procurou aí agora. E agora. Procura aí. Vem aqui pastor João. Olha que bacana. Ali também. Segura aqui ó. Ele está emocionado ali. Seu nome? Jorge. Jorge. Qual foi o milagre que aconteceu? Uma dor que estava daqui para cá. Estava sentindo uma dor forte. Forte. No pé da barriga. É sim. Cadê a dor? Graças a Deus assumiu. Agora. Agora. Sua fé te salvou. Graças a Deus. Vem aqui João. Vem aqui. Tira a massa. Como é seu nome? Bom dia Jardel pastor. Você chegou aqui sentindo o quê? Bispo eu estou com a dor três dias. A hérnia já era para ter operado. Só que veio a covid aí a cirurgia foi anulada. Foi cancelada né. Foi adiada quer dizer. Aí o que aconteceu? Três dias para cá. Está doendo muito. Desde sexta-feira. Muita dor. Não estou conseguindo trabalhar. E hoje. Desde a hora que eu acordei. A noite toda. Fiquei estudando o senhor na televisão. Que eu não estava conseguindo dormir. Tomando buscopan. Tomando um monte de remédio. Chegou aqui sentindo dores. Cheguei aqui. Eu não estava conseguindo dirigir meu carro. Da minha casa para cá. Cheguei aqui na igreja. Com muita dor. Com muita dor. Cadê a dor? Acabou. Não estava conseguindo respirar. Está bem agora? Estou bem graças a Deus. Sua fé te salvou. Graças a Deus. Jesus te operou. Ela está chorando ali. Ela veio com fé. Vem cá. Olha aqui gente. Tira por favor a máscara. Chega só um pouquinho para cá. Como é seu nome? Patrícia. O que aconteceu quando a sombra passou Patrícia? Essa noite eu não conseguia dormir até uma semana. Com dor. Muita dor. Muita dor. Senhor. Morreu muito com essa dor. Muita dor do joelho das minhas costas. Depois que a sombra passou. Senhor. Senhor. Tira aí para falar. Não sentindo mais nada. Não. Não estou. Eu estou emocionada. Eu falei com Deus. Deus. Me ajude. Ele te ajudou. Me ajudou. Agora só tem que sorrir. Acabou. Acabou o sofrimento. Acabou o sofrimento. Eu fiz isso. Minhas pernas. Voltou a ter um movimento sem dores. Sua fé te salvou. Vai em paz. Deus te abençoe. Graças a Deus. Pode ir. Ela está emocionada ali também. Deixa eu atratar um pouquinho essa cadeira. Deixa eu atratar um pouquinho essa cadeira. Deixa eu atratar ali. Obrigada. Seu nome? Gleicione. Está chorando por quê? Porque eu descobri um sopro no coração tem mais ou menos um ano. Um ano? Um ano. E você sentiu o quê? Eu estava sentindo o coração acelerado. Cansaço. E semana passada eu assisti o culto no leito, no CTI. Aí eu pedi a Deus me dê alta e me cura. Estava no CTI. Sei. Domingo passado. Aí eu falei, Deus me cura porque próximo domingo eu vou ver o culto lá. Lá na igreja. Perfeita. Perfeita. Não estou sentindo dor mais. Não estou sentindo o coração normal agora. Sua fé te salvou. Está livre. Vai em paz. Deus te abençoe. Graças a Deus. Olha aqui, gente. A senhora está chorando aqui. Por quê? Como é o nome da senhora? Cineia. Eu sou daqui da igreja. Dessa pandemia não me deixou mais vir. Ainda mais as dores nas pernas. Que eu não aguento. Eu tenho que operar esse joelho. Essa noite eu passei no maior verso. Eu falei, eu vou para a honra e glória do meu Deus. E não estou sentindo mais nada. Levanta a muleta. Anda aí. Vem cá. Vem cá, senhora. Curada. 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 Em nome de Jesus. Sua fé te salvou. Deus abençoe. Graças a Deus. Vai com a muleta levantada. Erguida aí. Jesus te curou. Ela tem outro testemunho aqui. Está até com exames. Antes e depois. Passando pela sombra. Ela sofreu mais de dois anos com problemas. Tira a máscara, por favor. Só para poder falar aqui. Tira. Vai ficar melhor o áudio. Qual o nome da senhora? Flauzina. Bom dia, bispo. Bom dia. Qual foi o milagre? Dois anos e pouco. Eu sofria com essa dor na coluna. Eu nunca tive nada. De repente apareceu. Aí começou a dar desvio. Artrose. Aquela escariose. E o médico falou que não era para fazer faxina. Nem varrer casa. Fazia mais nada. E eu passando pela sombra. Passando. No primeiro dia que eu vim aqui já senti melhor. Mas eu queria dar o testemunho com o exame. Como o senhor fala. Pegou os exames todos. Está tudo aqui. Aí deu aqui na conclusão que está normal. Não tem nada. Vai poder lavar, passar, arrumar casa. Passar, fazer tudo. Para a glória de Deus. Deus abençoe. Graças a Deus. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Seu nome? Marta. Qual foi o milagre, Marta? É porque hoje estava sentindo muita dor na coluna. Muita dor? Muita. Eu ia fazer uma semana. Com dor direto? Dor direto. Não estava nem podendo fazer assim. Que dói muito. Estava dando muito. Aí eu vim para cá com fé. Pedi a Deus. Determinei a minha vitória. Agora estou curada. Sentindo mais nada? Nada. Mexe aí agora. Tira o microfone pela baixada. Que isso? Está melhor que eu. Estou curada. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui em cima, bispo. Aconteceu o que aí, bispo Luiz André? A dona Tânia, né? O que aconteceu com a sombra, dona Tânia? Então, eu estava com muita dor durante a semana retrasada. Eu parecia que tinha travado a minha coluna. Eu fui escovar o dente, a mão. Estava travando. Aí eu estava sentindo muita dor. Meu irmão veio e me deu um salompa. Mas eu não tomei remédio nenhum. Quando chegou no domingo passado, eu ainda estava com dor no ombro. Parecia uma agulha enfiando no meu ombro. E não levantava o braço. O bispo falou. Quem é que está sentindo alguma coisa? Aí eu fiquei, né? Na fé, na sombra. Depois que passou a oração, eu movimentei o braço. Levantei o braço. Não estou sentindo mais nada. Perfeita. Graças a Deus. Deus abençoe. Tem mais um aqui, bispo. O que aconteceu, Nelson? Qual o nome da senhora? Meu nome é Edila. O que aconteceu, dona Edila? Eu deparei com um problema muito sério em mim. Apareceu no meu seio direito um nódulo enorme. E esse nódulo, ele desenvolveu, ficou vermelho. E fui ao médico. Eu falei, eu vou ao médico. Fui. E chegou lá o médico. Ele falou que o nódulo estava bem grande. E que eu teria que ir para outros encaminhamentos. A ponto de querer me levar para o Inca. Aí eu falei assim, não. Eu não aceito essa situação, não. Jesus vai agir na minha vida. Eu vou ficar curada. Aí, parti para cima. Fui para a fé. E aí? Falei com Deus, ó. Me cura, Jesus. Me cura, porque eu creio no Senhor. Então, passei na sombra. E através da fé no Senhor Jesus, ali passando pela sombra, o Senhor Jesus me curou. Graças a Deus, perfeita. Sumiu tudo. Não tenho mais nada, não. O médico me deu o exame e falou assim, Dona Edila, a senhora não tem nada aí, não. Jesus curou. Está na minha mão, provando que nada tem. Aqui, bispo, o exame dela, ó. Provando que ela está curada. Livre desse mal. Livre. Graças a Deus. Tenho antes e depois. Deus é grande. Graças a Deus. Estende as mãos na minha direção. Que nos seus exames também não dê mais nada. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar cantando com fé. Vamos lá. Com fé. Porque Ele vive. Eu posso crer. Eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu pensei. Eu sei. Que a minha vida. Está nas mãos. Pode voltar para o seu lugar cantando. Está nas mãos. Meu Jesus. Que vivo está. Que vivo está. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. E temor não há. Mas eu pensei. Eu sei. Que a minha vida. Que a minha vida. Está nas mãos. Está nas mãos. Do meu Jesus. Que vivo está. Amém. Amém. Vamos orar pela sua casa. Vamos pedir agora pela sua família. Por favor. Fique em pé. Vamos pedir a Deus para que abençoe seu lar. Cadê aquela família abençoada? Sobe aqui rapidinho. Por favor. Vamos estender as mãos para sua casa. Vamos pedir a Deus que. Que alcance seus entes queridos. Pode vir para cá. Por favor. Isso. Fica um do lado do outro. Um do lado do outro. Fica de frente para as pessoas aqui. Isso. Isso. Seu nome? Alfrisa. Seu? Jorge. Quem vai falar? Eu. Quem é quem aí? Fala bem pertinho no microfone. Meu esposo. Minhas filhas. E meu germe. Qual foi o milagre que você alcançou na família? Então bispo. De uma hora para a outra meu esposo virou a cabeça. E ele era um marido ausente. Ele não parava dentro de casa. Ele não valorizava a família. Ele era um pai ausente. A gente não tinha ele junto com a gente. Era sempre na rua. Sempre com amizades. Ele pisava dentro de casa. Aparecia um colega para chamar. Ele largava tudo e saía. Ele era casado e queria viver como solteiro. Casado. Como solteiro. Muitas das vezes eu vinha para a igreja. Estava ele lá. Nas esquinas com os amigos. Batendo um papo. E eu ia para a igreja. Você lutando por ele? Eu lutando. Nunca larguei minha fé. Eu tinha certeza que um dia minha família está aqui. Testemunha está sendo cortada. E ela. Andriele. Vendo um mau exemplo. Porque ele não tinha um bom exemplo para dar para as filhas. Ela começou a se fechar para as coisas de Deus também. Apesar de ter sido criada. Dentro da igreja. Desde pequenininha. Ela começou a se fechar para as coisas de Deus. Ela também já não aceitava mais frequentar a igreja. Ela não aceitava mais os convites para vir na igreja. Ela era sempre para pertinhas de amigos. Sempre disposta para tudo. Mas para a igreja não. Ela não aceitava mais. A pequenininha até falava. Ui, por que que sou eu? Tenho que ir para a igreja com a senhora. Minha irmã não vai. Quer dizer, começou um a influenciar o outro de uma forma negativa. Para piorar. Apareceu o Mateus. Começou a namorar o Mateus. Para piorar. Para piorar. Ele também curtia essas festinhas. Ele bebia. E eu. Meu Deus. Senhor. Estou lutando pela minha família. Eu tenho certeza. E vem mais um. Na minha vitória. Agora vem mais um. Se é da tua vontade esse namoro. Ele vai ter que se converter também. E hoje como é que está? E olá. Na minha fé. Primeiro meu esposo voltou. Voltou para a presença de Deus. Aí já ganhei um aliado. Para lutar junto. Eram dois. Eram dois. Dois contra dois e meio. Isso. E a gente. E a gente juntos. Usando nossa fé. É. Fazendo tudo que. Deus mandava. A gente. Vamos para o altar. Eu já. Eu. Eu tinha a minha fé. Mas eu usava as armas erradas. Eu não era. Eu não tinha sabedoria. Aí só dava brigas. E tal. Não tinha resultado. Quando eu passei a ter. A fé. Inteligente. A mulher sábia. Eu comecei a edificar a minha casa. Aí foi onde meu esposo voltou. Ele viu. A mudança que eu queria neles. Eu mudei. Eu vi. E primeiro eles tiveram que ver em mim. Aí. Fiquei. Ficamos orando. Lutando. Eles dois. Não brigava mais. E aí eles dois resolveram a frequentar a igreja. Aceitavam os convites para vir na igreja. Os dois juntos. E começaram. Caminhando devagarzinho na fé. Tomaram a decisão de se batizar nas águas. Se batizaram juntos no mesmo dia. E desde esse dia. Jovens abençoados bispo. Mudou tudo. Mudou tudo. Tudo, tudo. Hoje. Todo mundo é de Deus nessa casa. Todo mundo. Hoje eu posso dizer. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes eu via sempre eles se arrumando para sair. Para festinhas mundanas. Para tudo. Hoje o prazer deles. É. Juntar primos. Amigos. Para estudar a Bíblia. Falar da palavra de Deus. Hoje minha família. É. Nosso prazer é ganhar almas. Hoje a gente faz a obra de Deus. Hoje a gente ganha almas para Jesus. Outras almas. Graças a Deus. Deus abençoe. Família bonita né. Estende as mãos na direção. Da sua casa. Estende as mãos. Por favor. Vem cá Rose. Ora comigo aqui. Estende as mãos. Meu Senhor e meu Rei. Eu oro agora em favor da família do teu povo. É tão bonito ver uma pessoa que começou a lutar sozinha. E hoje tem a família toda te servindo. Tua palavra diz que bendita a nação cuja Deus é o Senhor. E bendita a casa que Deus é o Senhor. Seja o Senhor da nossa casa. O Senhor da nossa família. Abençoe meu Deus. O filho, a filha, o genra, a nora. Eu não sei quais dão problemas. Eu não sei o que se passa dentro dessa família. Mas o Senhor sabe. Então abençoe e dê a vitória. Glória. Ilumine. Para a glória do teu nome. Abraça a sua esposa. Sejam os casais abençoados, iluminados. Em nome de Jesus. Dê um beijo na sua esposa. Te abençoe. Abençoe seus filhos. Seja a sua família iluminada. E se você crê. Diga. Amém. Graças a Deus. Abençoada está a sua casa. Abençoada está a sua família. Tá bom? Semana que vem a gente faz a palestra. Deus abençoe. No último sábado do mês. Amém. Minha esposa está lembrando aqui. Que no último sábado do mês. Tem uma reunião aqui. Só para as mulheres. Seis da tarde. Mais para frente eu falo mais sobre isso. Agora. Vamos honrar o nosso Deus? Vamos honrá-lo? Olha para mim, por favor. Hoje é o domingo da prova. E eu queria que você fizesse uma prova com Deus. Você que está em casa. Eu vou colocar os números da conta aí. Para você poder usar a sua fé. Apresentar seu dízimo. Seu voto. Fazer sua prova. Fazer sua doação. E vocês que estão aqui. Você vai colocar na sacola mais perto de você. O seu melhor. Você vai colocar a sua oferta. Você vai pegar o melhor que você tem. O melhor que você tem. E você vai colocar na sacola. Está aqui meu Deus. Eu não podia nem abrir mão disso. Mas estou fazendo uma prova. Porque o Senhor disse. Prova. Vai ministro. Nos dízimos e nas ofertas. Eu estou te provando. Eu quero ver essas promessas se cumprindo na minha vida. Você vai ver que Deus vai te honrar. Amém? Pegue aí na sua mão. A sua oferta de honra. Pegue aí o seu dízimo. Seu propósito. Seu envelope. Seu voto. Pegue aí na sua mão. Você vai sair do seu lugar. E vai colocar na sacola mais perto de você. Pode vir cantando de todo o seu coração. Vamos lá. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Deus. Pode o mundo se abalar. Seguro estou em ti. Seguro estou em ti. Tudo foi criado. Tudo foi criado. Tudo foi criado por ti. Nós também. Para teu louvor. Quero sempre te exaltar. Pois és fiel a mim. Pois tu és. Pois tu és fiel a mim. Pois tu és fiel a mim. Vou estar te servindo. Com compromisso. Com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus Vou estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar do teu amor, Jesus Vou estar te servindo Com compromisso contigo Nada vai nos separar do teu amor, Jesus Amém Todo mundo em pé, vamos orar pela sua vida econômica, pela sua vida profissional Pega os envelopes, por favor, obreiros, pastores Olha para mim, por favor Você que está em casa, que fez sua doação Apresentou sua oferta, seu dízimo, depois manda o comprovante Nesse número que eu Coloco para você, está? Em seguida você põe Manda o seu comprovante Nesse número aí Agora, preste atenção, por favor Existe algo Mais glorioso do que ganhar almas Já vou orar por você Pode permanecer em pé Que eu vou orar para Deus abrir portas Para Deus abençoar, para Deus te dar vitórias Agora, não existe Nada mais glorioso do que ganhar uma alma Os programas de TV Os programas de rádio Eles alcançam tanta gente Essa semana eu fiquei tão feliz Porque um homem ia se suicidar E ele já tinha Olha o que estava na casa dele Coloca aí a foto Por favor Ó Mas graças a Deus Jesus chegou primeiro Sabe como é que a gente libertou esse homem? Libertamos esse homem Pelo telefone Pelo telefone Esse homem ia tirar a própria vida Já tinha escrito uma carta para o filho Cadê a carta? Tem uma carta aí que ele escreveu para o filho Dizendo para o filho que alguém ia achar essa carta E levar para ele Que amava muito o filho dele Mas estava desistindo de tudo Mas graças a Deus Ele está em casa Está com o filho dele Está com a família dele Foi salvo Graças a Deus É tão bacana Poder Poder ajudar as pessoas na igreja Poder fazer visitas Ontem eu fui fazer visitas Cadê as fotos? Coloca aí as fotos das visitas Que eu fui fazer Fui fazer uma visita Nessa casa aí Orei Pela família toda Vai trocando as fotos Orei por essa família de fé Orei também por uma Uma senhora Que ela Vou falar no comércio dela Ela veio aqui pela primeira vez Há 15 dias atrás É bacana poder fazer visita Poder fazer culto Só que nós temos Um canhão para ganhar almas Que chamam a televisão e a rádio A mídia A gente alcança pessoas Que estão para tirar a própria vida No momento que elas estão No desespero Nós chegamos ali com a palavra Aonde não chegaríamos Se não fosse a mídia O rapaz disse que ia se jogar Da janela Ele quando subiu na cama Para se jogar Pisou no controle E ligou a TV Na hora nós estávamos dizendo assim Não faça isso Ele parou Como é que eles me conhecem? Não faça isso Não tire sua vida Isso não é inteligente Deus tem um plano Na sua vida Deus pode mudar A sua história Na hora Como é que Deus colocou A palavra certa Na hora certa? Hoje ele está na igreja Transformado Ele vinha de uma vida De tragédias Porque ele estava Perdendo tudo A mulher dele se suicidou Não aguentou a pressão E ele ia se suicidar Agora está na igreja Deus abençoou Já está começando Tudo de novo Quer dizer Isso Só é possível Isso só é possível Porque vocês Patrocinam Isso só é possível Porque você tira o seu dízimo Porque você dá a sua oferta Porque você acredita Nessa obra A bênção do possuidor Ela vem justamente Com essa visão De querer ajudar o quê? Os outros De avançar o reino de Deus De avançar a obra de Deus Isso é maravilhoso Isso é glorioso Você não pensar No seu umbigo Não pensar em você Daqui a pouco eu vou pregar Algo que se você entender Sua vida muda Mas queira prosperar Para a glória de Deus Queira prosperar Para ganhar almas Queira prosperar Para ter condições De patrocinar mais televisão Mais rádio Para abrir mais igrejas Nós inauguramos Sexta-feira agora Uma igreja na grota Nós compramos Uma igreja Esses dias agora Não é alugada não Nós compramos Era uma antiga igreja Testemunho de Jeová E Eles quiseram vender Nós compramos Reformamos toda E sexta-feira agora Inauguramos Muito, muito, muito bacana Muito bacana Tem muitas outras Para nós abrirmos Muitas outras Mas eu quero que Deus Te dê condições Eu quero que Deus Te prospere Eu quero que Deus Te abençoe Eu quero que Deus Honre a sua fé Para que você tenha Muito, para ajudar Muito a obra de Deus Domingo que vem Você vai apresentar Para Deus O seu dízimo Vai ser o quarto domingo Da bênção do possuidor E todo mundo Vai trazer uma oferta Para os programas De televisão E de rádio Que Deus abra Tanta porta Essa semana Tantas portas Para você Que você tenha Condições de trazer Uma oferta Que você nem está Imaginando dar Deus tem poder Para fazer isso Você crê? Se crê Levante a mão E pegue o seu envelope Por favor Eu vou fazer oração Por você Cantando bem bonito Vamos lá Faz a diferença Senhor Entre aqueles Amém, amém Se você já tem Um do dízimo Você pega só o branco Se você não tem Você pega os dois Tá? Por favor Vamos lá Faz a diferença Senhor Entre aqueles Entre aqueles Que servem E aqueles Que não Faz Faz a diferença Meu Pai Dos que depositam Dos que depositam Sua vida no altar Sua vida no altar Dos que nem lembram Dos que nem lembram Da tua existência Quem falta pegar Levante a mão Daqueles que tem A esperança A esperança em ti Dos que te honram Dos que te honram Na tua presença Na tua presença Faz Faz a diferença Amém Faltou alguém pegar? Todo mundo pegou? Procure Está aqui Amanhã Um dos motivos Que me leva A fazer o culto De segunda-feira Um dos motivos Que me leva A fazer esse culto Segunda-feira É levantar um povo Forte para patrocinar A obra de Deus Amanhã eu vou estar aqui Seis horas da tarde Dando uma Bíblia Como essa Para quem não tem Pastor Fábio Pastor Fábio vai estar Sete da manhã E depois ele volta Dez da manhã Na reunião de poder Meio-dia E dez da noite O pastor João Vai estar Duas da tarde E oito da noite O bispo Luiz André E nós vamos estar Determinando Que Deus levante Um povo forte Um povo bem sucedido Para a glória dele Vamos orar agora? Vamos pedir para Deus Abrir as portas E essa semana Ser uma bênção Para você Mas lute para você Estar aqui Amanhã Outra coisa Que eu quero Pedir Os jovens Que vão estar cumprindo Os votos Os votos hoje Né? O voto dos jovens Que vão Honrar os pais Tem algum jovem Que trouxe o seu propósito? Eu trouxe Vem aqui na frente Por favor Se tem algum jovem Que trouxe esse propósito Se tiver algum Em cima Vai em cima Por favor Tá? Se tiver algum Aqui embaixo Vem aqui na frente Se tiver algum Em cima Vai aí no altar Vamos agora Realizar a oração Para que Deus abençoe Que os jovens Possam Honrar os pais Que os jovens Possam fazer a diferença E glorificar o nome De Jesus Na obediência E na honra Aos seus pais Tá bom? Pode colocar em cima Do altar Levante as suas mãos Por favor Feche os seus olhos Vamos realizar uma oração Aqui Pastor Fábio Começo orando Pela vida Econômica Dos dizimistas E ofertantes Por essa semana Bispo Luiz Bispo Randal Vai orar pelos filhos E pelos pais E nós vamos determinar Aqui a sua vitória Feche os seus olhos Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Nós abençoamos Todos os dizimistas Todos os ofertantes Faça meu Deus Voltar Milhares de vezes Mais Tudo que o teu povo Tem depositado No teu altar Esse povo Que não despreza Tua obra Esse povo Que não pensa Só em si Mas pensa Em ganhar almas Esse povo Que tem um desejo De ganhar almas Através da sua prosperidade Então Prospera o teu povo Essa pessoa Que não teve nada Pra dar hoje Que no domingo que vem Ela tem o dízimo Pra dar Uma oferta Pra dar Como homem de Deus Como teu servo Eu abençoo Essa semana Em o nome Do Senhor Jesus Meu Deus E meu Pai Nós sabemos Que nesta geração Tem sido Uma guerra Para que os filhos Honrem Aos seus pais Porém Meu Deus Nós temos ensinado Esses jovens A respeito Desse mandamento Que é acompanhado De promessa O Senhor promete Meu Deus Que os jovens Vão ter uma vida Longa E abençoada Então Meu Deus Que esses jovens Possam Pela graça E poder Do teu espírito Honrarem Seus pais Que os pais Vejam Nos seus filhos A tua luz A tua glória E se converto Aqueles que não são Convertidos Que haja paz Nessa casa Nessa família Nós Abençoamos Os jovens Que já colocaram Na sacola Seus votos Aqueles jovens Que trouxeram agora Meu Deus No altar Sejam eles honrados E abençoados Em nome de Jesus Abençoe Que não teve nada Para dar Seja essa semana Uma benção E nos ajude A ganhar muitas almas Para o teu reino Através Meu Pai Dos programas De TV E de rádio Ajuda o teu povo Que sustenta Essa obra Que a semana Dos dizimistas E ofertantes Seja especial Seja de portas Abertas Que o Senhor Surpreenda eles Meu Deus Essa semana E que eles E que eles E que eles possam Dar o melhor Para o Senhor No domingo que vem E quem critica Amém Graças a Deus Agora pega a água Rapidinho Para nós consagrarmos Deixa eu pegar Um testemunho aqui Por favor Como é seu nome? Camila Camila Qual foi o milagre Que você alcançou Com a água ou tratamento? Então bispo Há quatro anos atrás Durante a minha gestação Eu comecei a sentir Muitas dores Na minha lombar No meu quadril E que me dava limitações De fazer qualquer movimento De andar De sentar De subir escada E aí eu comecei A fazer inúmeros tratamentos Fisioterapias Fiz diversos acompanhamentos Como pilates Queiropraxia Cheguei a fazer Uma infiltração Fora do país Com remédios Fortíssimos O problema era sério Era muito sério E nada dava jeito Eu melhorava Por um momento E depois a dor Voltava E me pegava De um jeito Que eu não conseguia Levantar da cama E Durante essas crises Nas minhas madrugadas Sem dormir As minhas madrugadas Eram terríveis Eu não tinha paz Eu não conseguia Virar de um lado Para o outro Porque doia muito Muito mesmo E aí Eu tenho uma pessoa Muito querida Da minha família Que sempre falava De Deus Para mim Ela é obreira Da Igreja Universal E ela falava Camila Só Deus Pode te tirar Dessa situação Ela acompanhava Todo o meu Sofrimento E eu demorei A acordar Para ver Que realmente Deus poderia Me tirar Da situação Que eu estava Vivendo Foi quando Numa crise Eu estava Dois dias Trancada Dentro do quarto Sem conseguir Colocar o meu pé No chão Eu olhei Para tudo O que estava Acontecendo Para os remédios Para os tratamentos E nada Dava jeito E eu fui Na verdade Há um ano Atrás Eu recebi O diagnóstico Que eu tinha Uma doença Crônica Não tinha cura Chamada Sacroelite E essa doença Ela poderia Ter tratamentos Não tinha cura E aí Eu não aceitei Aquela situação Olhei para o gemédio Olhei para a minha vida Levantei da cama Pedi ela Para fazer Uma oração Em mim E vim para a igreja Consegui chegar Na igreja Porque eu não conseguia E aí Eu comecei Fazer Participar Das reuniões Fazer a água Do tratamento Tomava A água Do tratamento Como um remédio Eu chego A ficar nervosa Porque Assim Hoje Eu tenho paz Eu estou curada Eu estou aqui Com os exames De antes E depois E todos Os meus movimentos Voltaram Eu posso andar Posso correr Posso pegar O meu filho No colo Eram 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 dores Eram sofrimentos Que não Não cessavam nunca Você está frequentando Aqui há quanto tempo? Estou frequentando aqui Há dois meses Dois meses Dois meses Perfeita agora? Perfeita Perfeita Sou muito grata a Deus Funciona a água O tratamento? Funciona Funciona de verdade Deus te abençoe Isso é só o começo Graças a Deus Dois meses na igreja Esse é o mal Que a igreja universal faz Né gente? Hã? Levante Por favor A sua água Você que está em casa Levante a água Meu Deus Em nome de Jesus Que testemunhos Como o da Camila Apareçam Meu pai Para o teu nome Ser glorificado Nós apresentamos A água com fé Nós pedimos ao Senhor Que abençoe as águas Meu Deus Para que milagres Aconteçam Para que O teu nome Seja exaltado Meu Deus Com histórias Como essa Sejam todos Abençoados Todos que beberem Dessa água Essa água Vai chegar nos hospitais Nas CTIs Nas UTIs Nos leitos de dores Essas águas Vão chegar Familiares Amigos Conhecidos Mas que não chegue Uma simples água Mas que chegue O teu poder Em nome de Jesus Diga Meu Deus Que a minha água Seja ungida Seja consagrada Para a tua glória Amém Graças a Deus Pode sentar por favor Graças a Deus Nós Começamos Sexta-feira passada As últimas As sete sextas-feiras Do ano E nós vamos fazer As sete sextas-feiras Do livra-me Do mal Livra-me Do mal Se você quer Que Deus te livre De todo mal Porque É ele que Ele que abriu Os nossos olhos Acerca do mal Foi o Senhor Jesus Que ensinou A orar No Pai Nosso Livra-nos De todo O mal O mal existe Nós temos que lutar Contra o mal O mal não está brincando O mal está trabalhando Lutando Sexta-feira agora Nós vamos estar aqui Meio-dia Depois eu volto Sete e meia da noite Bispo Randal Sete da manhã E o Bispo Francisco Dez Da manhã E três da tarde Todo mundo Que não tem Deve pegar Essa fitinha preta E colocar no pulso Você que diz Bispo Eu Eu Já tenho Se você quiser pegar Mais uma Para trazer alguém Você pega Mas eu te convido A participar Dessas últimas Sextas-feiras do ano Para nós vencermos Tudo mal Esse ano Em nome de Jesus Se você quiser Levante a mão Que o pastor Vai levar até você O obreiro Depois Você abre a sua Bíblia No livro de Gênesis 15 No versículo 1 Gênesis 15 Vamos cantar Essa música bonita Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Quando eu maravilhado Fico a pensar Fico a pensar Gênesis 15 Nas obras De tuas mãos O céu azul O céu azul De estrela De estrela Esponchilhado O teu poder Mostrando a criação Então Quão grande Quão grande És tu Quão grande És tu Quão grande Quão grande És tu Então Minha alma Amém Amém Graças a Deus Eu sei que com A máscara O som não sai Como você gostaria Que saísse Mas Como você cantou Foi o melhor Que você podia dar Para Deus Dá para fazer mais Então vamos lá Só o refrão Dessa música Vamos ver Então Quão grande Quão grande És tu Quão grande Então Minha alma Quão grande Quão grande Quão grande Quão grande Graças a Deus Melhorou Melhorou Nós vamos pedir a Deus Que Que fale conosco Agora Mas antes Eu queria colocar Essa foto Você Ouviu eu falar Na quarta-feira Passada Nós fizemos Uma série De sete alertas Da salvação Quarta Agora Nós vamos ter A quarta-feira Do resgate Essa pessoa Foi resgatada Você não Você não Vai reconhecer Como essa pessoa Está hoje Põe a primeira foto Aí Põe a primeira foto Essa pessoa Foi resgatada Quando foi feito Aquele movimento Do resgate Essa pessoa Estava Afastada Foi criado Na igreja Se afastou E no resgate Voltou E agora Eu quero dizer Para vocês Que já recebeu O Espírito Santo Olha como está Hoje Ele Viveu Situações Difíceis Ele Ele conta Uma história Muito forte Muito forte Mesmo E no último resgate Ele foi transformado E hoje está aí Para testemunhar Jesus Eu queria Graças a Deus Né Graças a Deus Coloca de novo Aquela foto lá Coloca aquela foto Por favor Coloca a foto ali Ele Tinha colocado Silicone Ele Ele tinha Realmente Mergulhado Nessa vida Mas no último resgate Deus trouxe E mesmo com Um corpo assim Mesmo com Todos os erros Que ele tinha Cometido Ele se voltou Para Deus E Deus Foi misericordioso E hoje está aí Ele transformado Mudado Né Põe a foto aí Por favor Hoje está aí Ele Com uma vida nova Querendo construir A família dele E seguir em frente Graças a Deus Eu queria que vocês Se esforçassem Para convidar Uma pessoa Afastada Resgate Uma pessoa Essa semana E quarta-feira Dezenove E trinta Procure estar aqui Com essa pessoa Ou com duas Ou com três Ou com dez Ou com quantas Você puder resgatar Vamos Vamos lutar Para que essas pessoas Não fiquem para trás Jesus volte E elas possam ir junto Com Jesus Amém Então lute Para que Deus te use Para você buscar Uma afastada Uma ex-pastor Um ex-bispo Um ex-obreiro Uma pessoa Que se afastou Da igreja universal Ou de qualquer outra igreja Mas ela se afastou Se distanciou Do evangelho Lute para você Ser usado E você possa Resgatar essas pessoas Vamos até fazer Uma oração agora Você pode estender As mãos lá para fora Lá para fora Meu Deus Tem tanta gente perdida Tem tanta gente afastada Toca nelas Que quarta-feira Que quarta-feira Agora elas possam voltar Para quarta-feira A noite da salvação A noite do resgate Abençoe meu pai Nós temos algo especial Que vai acontecer Quarta-feira agora Que o teu povo Que o teu povo seja usado Para resgatar essas almas Seja familiares Amigos Conhecidos Ou desconhecidos Que o seu toque No coração delas E abençoe E quem crê Diga amém Graças a Deus Agora sente Abra a sua Bíblia Em Gênesis 15 No versículo 1 Nós vamos ler Do 1 ao 6 Gênesis 15 Versículo 1 Quem já achou O primeiro livro da Bíblia Não precisa de ajuda Esse aí você não vai errar Gênesis capítulo 15 Versículo 1 Levante aí sua Bíblia Meu Deus Fala conosco Abra o entendimento De todos que vão ouvir Essa mensagem Se revela Para essa pessoa Como um dia o Senhor Se revelou Abraão Como um dia o Senhor Se revelou para mim Para que ela tenha disposição De te servir Fala Meu Deus Com cada um de nós Em nome de Jesus Amém Diz assim a Bíblia Depois destas coisas Veio a palavra do Senhor Abraão Em visão Dizendo Não temas Abraão Eu sou o teu escudo E o teu Grandíssimo galardão Tem Bíblias que fala Grandiosíssimo Grandíssimo galardão Então disse Abraão Senhor Deus Que me has de dar Pois ando sem filhos E o mordomo da minha casa É o da macena Eliezer Disse mais Abraão Eis Que não me tens Dado filhos E eis Que um nascido Na minha casa Será o meu herdeiro E eis Que veio a palavra Do Senhor A ele dizendo Este não será O teu herdeiro Mas aquele Que das tuas Entranhas Sair Este será O teu herdeiro Então o levou Fora E disse Olha Agora Para os céus E conta as estrelas Se as podes contar E disse-lhe Assim será A tua Descendência E creu Ele No Senhor E imputou-lhe Isto Por justiça Olha para mim Por favor Você quer mudar De vida? Você quer mesmo Mudar de vida? Eu vou te ensinar Uma coisa Hoje Aliás Duas coisas Hoje Que não existe Possibilidade De sua vida Não mudar Se você Entender Escute isso Por favor Escute Isso é Isso é muito Importante Uma Uma obreira Um pastor Entra aquela senhora Que foi curada Ela foi no banheiro Ah tá bom Graças a Deus Ela Foi curada É uma vitória Mas essa mensagem É muito importante Porque é mais do que Uma benção Mais do que Uma cura Se você Entender Que você Não pode Trazer Deus Para o seu Nível Para os Seus Planos Escute Isso Mas você Deve Ir Para os Planos De Deus Se você Compreender Se você Entender Isso Tem muita Gente na igreja Patinando Tem muita Gente dentro Da igreja Que não mudou De vida E não vai mudar De vida Até que a ficha Caia E ela Entenda Que ela Diminui Deus Quando ela Traz Deus Para o problema Dela Para o nível Dela Para a situação Dela Mas ela Não vai Para os Planos De Deus Você Engrandece Deus Quando você Pensa nos Planos Dele Você Diminui Deus Quando você Traz Deus Para os Seus Problemas Problema Por problema Eles vão Ser resolvidos Quantas Quantas Pessoas Chegaram Aqui Cheia De Problemas Os Problemas Foram Resolvidos E nem Na igreja Elas Estão Mais Tem Gente Que chegou Na igreja Morrendo Venceu Arrebentou Deu Testemunho E hoje Voltou Para o Mundo Deus Não Foi Glorificado Sim Ou Não E você Sabe Dis Problemas Eles Vão Ser Resolvidos E nós Sempre Vamos Ter Os Problemas Mas Não Pense Que Deus Quer Entrar Na Nossa Vida Para Resolver Um Problema Nosso Deus Quer Muito Mais Do Que Isso Isso É Pequeno Isso É Insignificante Isso Não É Nada Diante Do Que Deus Quer Escuta Bem Você Que está Em Casa Você Que está Em Cima Preste Bem Atenção Por Favor Muitas As pessoas Ficam Anos Dentro Da Igreja Anos Se você Não Compreender Que Deus Tem um Plano Grande Ou Você Vai Lutar E Vai Conseguir Resolver Seu Problema E Vai Embora Ou Então Você Vai Cansar Porque Os Nossos Planos São Limitados Quando Você Alcança Você Acha Que Já Alcançou Tudo Acabou Acabou Você Vai Achar Que Está Bom Ou Então Você Não Vai Conseguir O Que Você Quer Da Maneira Que Você Quer E Você Vai Cansar Porque Os Seus Planos São Limitados Coloque Isso Dentro Da Sua Cabeça A Minha Vida Não Mudou Quando Eu Fiquei Querendo Resolver Problema Dentro Da Igreja A Minha Vida Mudou Quando Eu Entendi Os Planos De Deus Que Eram Maiores Do Que Os Meus Eles São Maiores Do Que Os Meus São Maiores Do Que Os Seus Você Não Imagina Como Deus Tem Coisas Gloriosas Para Para Você Você Não Imagina O que Deus Tem Para Você Aqui Nesse Mundo E No Por Via Vida Eterna Você Não Imagina Quando Você Entra Na História De Abraão Que Na Época Se Chamava Abraão Você Vê Que Ele Já Tinha Tido Vitórias Livramentos Respostas Mas Ele Falou Deus O que Adianta O senhor Está Me Prometendo Coisas Grandes Mas O que Eu Quero Não Tenho Ainda O meu Filho Eu Quero Meu Filho Eu Quero Ter Um Filho Porque O herdeiro Vai Ser Eliezer Damasceno Eliezer Eu Não Tenho Ainda O que Eu Quero É Isso Que Diminui Deus É Isso Que Estraga Tudo Quando Você Ora O Pai Nosso Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O teu Nome Venha Nós O teu Reino Seja Feita A tua Vontade Você Perde Quando Você Pensa No teu Reino Na tua Vontade No teu Nome É Isso Que Estraga Tudo Isso É Pequeno Isso Não Deixa Você Colocar Deus Acima De Tudo Isso Não Deixa Você Colocar Deus Em Primeiro Lugar Então Você Fica Dentro Da igreja Mas Você Não Entende A Grandeza Desse Deus A Grandeza Esse Deus Que Criou Coisas Tão Gloriosas Nesse Mundo Você Observa O Sol A Grandeza Daquilo Ali A Grandeza Você Observa A Criação Você Observa Os Detalhes Da Criação E Você Fica Realmente Assim Espantado Com A Grandeza Desse Deus Ele Dizendo Para A gente O Seguinte O O Que Você Quer Não É Nada Abraão Senhor Mas Eu Não Tenho Filho Deus Diz assim Ô Abraão Que na época era Abraão Abraão Dá uma Saídinha Aqui Sai Dessa Tenda Aí Para De Pensar No Seu Filho Eu Não Estou Preocupado Em Te Dar Um Filho Rapaz Eu Vou Te Fazer Grande Dá Um Pulo Aqui Sai Aí Ele Saiu Quando Ele Saiu Ele Olhou Para Onde Deus Falou Olha Para o céu Quantas Estrelas Se É Que Tu Podes E Ele Ficou Olhando Imagino Que No Deserto Dá Para Você Ver O Céu Assim Sabe De Uma Maneira Diferente Eu Já Estive No Deserto Em Israel Algumas Vezes E No Egito Também E E Aí Você Consegue Ver Um Pouco Da Grandeza De Deus E Ele Viu Tantas Estrelas Eu Acho Que Ele Ficou Pensando Começou A contar Se Perdeu Começou A contar Se Perdeu Não Dá Não Aí Deus Disse É Isso Abraão É Esqueça Você Esqueça Seu Plano É O Meu Plano É A Minha Grandeza É O Que Eu Quero Fazer Na Tua Vida De Grande Pessoal Ninguém Te Chega Na Igreja Ninguém Imagina O que Deus Tem De Tão Grande Para Ela Ninguém Nem O Bispo Macedo Quando Começou Na Igreja Que Lutou Aqui No Coreto Que Pegou Aquela Igrejinha Ali Da Funerária Ele Nunca Imaginava Que Deus Ia Fazer Algo Tão Grande Como Deus Tem Feito Ou Imaginava Não Aí Deus Foi Abrindo A Visão Nós Abrimos Uma Igreja Para Nós Era Muito Grande Hoje Nós Temos Uma Nave Auxiliar Que Cabe Duas Mil Poucas Pessoas Maior Do Que Abolição Não Sei Quantas Vezes Maior Do Que A Funerária Mas Naquele Tempo Aquela Era Grande Mas A Visão Foi Se Abrindo Foi Se Abrindo Foi Se Abrindo E Deus Foi Mostrando Que Não Era o Nome Dele Era o Nome De Deus Por Isso Que Toda Igreja Universal Você Não vê Um Nome Nenhuma Placa Nenhuma Foto Do Bispo Porque Ele Entendeu Que Não Era Ele Era Deus Não Não sei se está dando Não sei se está dando para você entender Mas Isso Muda Tudo Isso 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 Transforma a vida de qualquer um E se impacta A vida de qualquer pessoa Quando você para de pensar No seu problema No seu umbigo No seu nome Na sua vontade Você sabe porquê Deus cura? É para Ele ser glorificado Você sabe porquê Deus prospera? É para Ele ser exaltado Mas o que Ele quer mesmo É muito mais do que isso Aí você tem O plano Quando Abraão contou Ou tentou contar as estrelas E se perdeu Ele creu No versículo 6 Fala que ele creu Aí ele parou De ficar questionando Aí Deus mostrou o que ele tinha que fazer Ele fez a parte dele E Deus honrou E até hoje Não para de nascer Filho de quê? De Abraão Que queria um só O que você quer de Deus É pequeno Diante do que Ele quer dar O que adianta você ter dinheiro? Você ter família? Você ter saúde? Se você não tem o espírito dele? E sabe porquê muitos Não tem o espírito dele? Porque não entenderam os planos dele E não tem Ele em primeiro lugar Isso é o problema Quando você entende o plano de Deus E você coloca Deus em primeiro lugar Muda tudo Não é colocar Deus em primeiro lugar de boca Não É colocar Deus em primeiro lugar de fato Se você lê o livro de Tito Coloca esse versículo na tela 1,16 Coloca aí Leia comigo na tela Por favor Não, não, não Esse é Hebreus Tito 1,16 Diz assim Vamos Vamos ler Vamos ler Confessam que conhecem a Deus Mas negam-no Com o quê? Com as obras Sendo Abomináveis E desobedientes E reprovados Para toda boa obra Olha para mim Eles Confessam Confessam Deus Mas as obras negam Deus É como o marido Quem é casado aqui? Faz assim com a mão Se seu marido fala que te ama e te trai Você acredita nele? Vamos dizer que o pai chega para o filho e fala Eu amo meu filho Mas ele nunca dá atenção para o filho Ele ama? Não Vamos dizer que o filho fala que ama o pai E não obedece aos pais Você acredita nesse amor? Lute para não dormir Preste atenção Você acredita nesse amor? Eu não acredito Eu falo que amo minha mãe E não obedeço minha mãe? Eu falo que amo meu pai E eu não obedeço meu pai? Ou seja Eu falo uma coisa E as obras Reprovam O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte Que tem gente aqui Que honra mais o time de futebol dela Do que a Deus Eu quero dizer que tem gente aqui Que honra mais a família Do que a Deus Eu peguei Eu ouvi um testemunho ontem De uma senhora Que ela disse que acordava Todo dia de madrugada Para orar pelo marido Pelo marido Ela tinha disposição Para acordar todo dia De madrugada Para orar Quantos de vocês Acordam de madrugada Para buscar o Espírito Santo? Não precisa responder para mim não Não responda para ninguém não Responda para você Responda para você Quantos acordam de madrugada Para se renovar? Quantos? Talvez Não é nem você que acorde É Deus que te acorda Às vezes do nada Para ver se você busca Ele Mas nem Deus te acordando Você busca Está dando para você entender? Não adianta você falar O que mostra Que Deus está em primeiro lugar Não são palavras Nem somente o dízimo Nem todos os dizimistas Tem o Espírito Santo Nem todos os dizimistas São de Deus Mas todos que são de Deus São dizimistas Porque quem é de Deus Tem Deus em primeiro lugar Na sua frente Eu não vou pecar Sabe por quê? Porque eu não vou ferir Deus Eu não vou trair Por causa de Deus Primeiro Não é nem sua esposa Não é nem seu marido Não é nem seus filhos Não é nem seus pais Não é nem seu patrão Primeiro é Deus Eu não vou fazer isso No meu trabalho Porque isso não agrada a quem? Ou seja Deus está antes de você Isso é que te abençoa Isso é que muda a sua vida Quando Deus é primeiro Você de fato Tem Deus em primeiro As suas obras provam Quando você é tentado Então você resiste Quando você passa por uma luta A sua postura agrada a Deus Então as suas atitudes lá fora Mostram Que Deus é primeiro Que Deus é primeiro na sua vida Que você honra a Deus Que você entender o plano De Deus na sua vida Entenda uma coisa Deus deu um filho a Abraão Como é que foi o nome do filho dele? Hã? Fala alto Não só para ver se acorda A pessoa que está do seu lado Como é o nome do filho? Exato Acordou, né? Olha para mim Depois que Deus deu o filho dele O que é que Deus fez? Me dá Será que não estava tendo Uma inclinação demais para o filho? E Deus estava dizendo o seguinte Ó, Abraão Para o meu plano Se completar na sua vida Você precisa Sabe de quê? Me tem primeiro Em primeiro lugar Escute isso Deus estava dizendo Para eu fazer o que eu quero Porque o que Deus quer fazer na sua vida É muito grande É mais do que você imagina Mas para eu fazer Eu só posso fazer Se eu estiver em que lugar? Antes de tudo Antes de todos Isso É libertador Senhora, senhor Não desviça a atenção não Não tire o foco não Eu coloquei minha vida Meu ministério Que Deus me emprestou Dentro do plano dele É isso que me abençoa A vontade de quem? De Deus Acabou 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 Quando você compreende isso Hoje uma pessoa me ligou Seis da manhã Cedinho Falei assim Meu irmão Seja feita a vontade de Deus Quando você Quando você Entende O plano de Deus Você tem uma calma Num momento difícil Você tem uma paz Você não é abalado por nada Você não se preocupa com o que falam de você Você não se preocupa com quem quer o seu mal Você não se preocupa com nada Porque você entendeu o quê? O plano Você não pode trazer Deus para o seu nível Você não pode trazer Deus para a sua vidinha pequena Senão você vai ficar dentro da igreja E o que você alcança é pequeno Você até alcançou Mas alcançou Portanto lutar Mas são pequenos Os testemunhos são pequenos Mas quando você Entende Que tem um plano Que é maior do que o nosso Porque o nosso fracassa Porque o nosso é frustrado Mas o de Deus nunca é frustrado Quando você entende Que tem um plano Aconteceu isso Não estou entendendo nada Mas está dentro do plano Vai cooperar para o meu bem Isso é libertador Isso te leva Para o nível de Deus E isso engrandece Deus Isso coloca você lá em cima Está todo mundo preocupado Mas dentro de você Você está em paz Porque você sabe Que a vontade de Deus Vai prevalecer E acabou Quando eu converso Eu converso com pessoas de fé Eu não gosto de conversar com pessoas Duvidosas Quando você vê a pessoa com dúvida Igual a mulher que ficou O que é que você acha Eu conheci um rapaz Na internet Namoro com ele ou não Eu falei não A gente fala logo não Mas por quê? Porque eu conheci na internet Não, porque você está em dúvida Pior do que Conhecer na internet É você estar com dúvida Porque se você não tivesse dúvida Você não me perguntava E se você está com dúvida Você não deve fazer nada Você deve fazer as coisas Com certeza Eu não Porque eu estou pensando Namorar com ele E a gente casa rápido Já conheceu Distante Ainda vai casar rápido Aí está perdida mesmo O que é que isso vai? Ela falou não Acho que não Eu não sei o que ela queria ouvir Na dúvida não vá Na certeza não pergunte a ninguém Pode ir que dá certo Sua força Sua força é sua certeza Sua força é Deus Você tem que saber primeiro Quem é Deus Você tem que saber Quem é Deus Deus é a paz Que você procura Deus é a vida eterna Deus é a salvação Deus tem os planos Mais lindos Mais bonitos Para o ser humano Mas ele tem dificuldade De fazer o que ele quer Sabe por quê? Porque o ser humano Só pensa em si Minha vida Meu nome Meu reino Minha vontade Quando você conseguir Quando você conseguir Vencer a sua vontade Você vai começar a ver Deus Fazendo a vontade dele Na sua vida Uma atrás da outra E você vai dizer Meu Deus Como é que pode Só fazer isso Em mim Que sou um miserável Pecador Eu que sou cheio De erro De defeitos Mas ele faz Porque é o plano Dele A vontade Dele Você descansa Nada te deixa Agoniado Desesperado Não, não, não Tudo coopera para o bem Quantas vezes Eu falei para você Quando eu estava em São Paulo Eu chegava para o bispo E falava Bispo, aconteceu isso Já disse A obra não é minha A obra é de Deus A igreja não é minha A igreja é de Deus Fique em paz Quem tem que resolver É Deus Quer dizer É um nível De confiança Que nada o quê? Nada abala Você vê a mulher Contando testemunho Meu filho foi preso Aí eu falei assim Pô, ele vai se converter Lá na cadeia Que trabalho lindo Tem do Nipê lá dentro O filho dela se converteu Estava dentro de quê? Do plano Lá dentro ele estava Envergonhado Aflito Com o coração Aquebrantado E conheceu Jesus Já saiu Está bem Deus guardou lá dentro Estava dentro de quê? Do plano talvez Do lado de fora Ele não ia Se converter Mas lá dentro Se converteu Quando você Está Nesse nível De comunhão De intimidade De descansar No plano de Deus Quando você É envergonhado Quando a coisa Não vem do seu jeito Quando a coisa Não acontece Como você quer Você permanece Com Deus Sem blasfemar Sem ficar murmurando Sem ficar murmurando Por que isso? Porque tem gente Que pensa que a gente É Deus Já deixa Se a mulher Vem bis Eu quero que o senhor Me explique Tudo o que está Acontecendo comigo É difícil Às vezes Não entendo Nem o que está Acontecendo comigo Sim ou não? Eu não sou Deus Não queria que o senhor Me explicasse Sentasse comigo E me explicasse Por que está acontecendo Tudo isso Eu não sei Talvez a gente vai entender Mais para frente Eu falei Senhora Às vezes Eu não entendo Nem o que acontece Comigo Nem com o senhor Eu falei É Eu só sei de uma coisa Deus está cuidando De mim Do jeito dele Eu vou continuar Indo Em frente Deus sabe O que é melhor Para mim O que é pior Deus sabe Às vezes A gente pensa Que sabe Mas quem sabe É quem? É Deus que sabe Está dando para você Compreender? Quando sua visão Se abre E você olha Para o céu E você enxerga A grandeza de Deus A vontade de Deus Para a sua vida Acaba a ansiedade Acaba esse negócio De viver em função De uma pessoa Eu já vi pessoas Que ficaram anos Na igreja Sem orar por si Só oraram pelos outros Não quero meu marido Eu quero meu marido Aí não teve encontro Com Deus Não recebeu o Espírito Santo Eu já vi gente Manifestando anos Pessoal Eu manifestava com demônios Numa igrejinha pequenininha Lá no interior da Bahia Chamada o Dias Dávila Lá em Dias Dávila Eu manifestava com demônios Igrejinha de 200 lugares Eu me libertei Tive encontro com Deus Recebi o Espírito Santo Vim fazer a obra de Deus Depois de muitos anos Eu fui visitar minha mãe Eu pedi para o bispo Para fazer uma reunião lá Vários obreiros Hoje são pastores Várias esposas Várias obreiras Hoje são esposas Tanta gente mudou de vida Deu testemunho Tanta gente Ontem um rapaz Me procurou aqui de lá Ele me procurou de lá Contando um testemunho lindo Maravilhoso Ele vai até Estar aqui amanhã Começou a empresa Com a lata de tinta E ali começou A arrebentar Fez a diferença Tanta gente mudou de vida Mas eu vi pessoas Com a mesma Vida Na mesma Situação Ainda chegando Falando Olhe por mim Pelo meu marido Quer dizer Uma disposição Para lutar por alguém Mas não tem uma disposição Para sonhar os sonhos E os planos de quem? De Deus Quando você é revelado Então Deus te dá disposição Ele te dá visão E Ele te dá disposição Para você fazer a vontade Dele As coisas do jeito Dele Enquanto você não é revelado Você vem para a igreja Mas você faz tudo do seu Jeito Da sua Maneira Como você quer Como você acha E sua vida não muda Mas quando você entende O plano dele Quando Ele te revela Que Ele tem um plano Não interessa a sua idade Não interessa a sua aparência Não interessa O bispo Ele não pede Para nós Fazermos faculdade Oh, eu quero os pastores Da igreja universal Sem falar uma palavrinha errada Às vezes a gente dá Cada batatada Hum? Sobe para cima Entra para dentro Sai para fora Professor de português Na igreja universal Deve gemer A misericórdia Deve doer É, mas falando errado Deus abençoa Hum? Tem gente cheia de diploma Vai entrar em casa Tem que pedir licença E a vida, ó Sim ou não? Você tem que ser muito humilde Para aceitar isso Muito humilde Para entender isso Humilde Humildade Nabucodonosor Conquistou tudo E disse Olha aí A minha Babilônia Olha aí, ó Virou o quê? Bicho Mas um dia Ele levantou Os olhos Reconheceu Deus Teve entendimento De Deus Deixou de ser Um animal Eu era um animal Não entendia nada Até que um dia Olhei para o céu Eu falei Senhor O Senhor é grande Seja o Senhor Da minha vida Esteja ante de mim Seja feita a tua vontade Na minha vida Então antes de qualquer atitude Eu procuro saber Se aquilo ali é da vontade De Deus Se aquilo ali agrada A Deus Então Deus Na minha vida Ele está ante de mim Ante de mim Não tem problema Nós falarmos errado Não tem problema Esses dias Uma senhora deu testemunho Que ela chegou na igreja nossa Pastor novinho A mulher chegou com câncer Aí o pastor falou assim Ó Senhora Ó Vamos essa água aqui Pode beber três vezes por dia Que a senhora vai ser curada A mulher fez Eu já fiz tanto tratamento Senhora é só beber É simples assim É só simples assim É só tomar essa água aqui Vai dar certo A mulher falou o que ele disse Com tanta convicção Que ela tomou e foi curada Teve que ser humilde Se ela ficasse Ah o que é que tem nessa água Eu vou examinar essa água Será que essa água cura mesmo Uma água E as coisas de Deus São simples As coisas de Deus É para quem crer Você crer Você se entrega Você se lança Você muda Você é transformado Muda tudo Seja humilde Reconheça que tem um Deus Acima de você Procure saber a vontade dele O plano dele Para a sua vida O dia que eu descobri O dia que eu descobri Eu novinho No interiorzinho da Bahia Uma igreja pequenininha O dia que eu descobri O plano dele O dia que eu entendi A vontade dele Mudou tudo Hoje é o plano dele Você já fez a vontade dele Como ele quer Não como eu quero Às vezes não sai como eu quero Às vezes eu quero uma coisa Mas Deus não quer aquilo Então eu deixei ele guiar Deixei ele tomar conta Ele tem cuidado De cada detalhe Da minha vida E vai cuidar Da sua também Fique em pé Eu queria Chamar hoje Na frente Geralmente eu chamo Quem está em pecado Geralmente eu chamo Quem quer se consertar Com Deus Mas olha para mim por favor Todo mundo em pé Eu queria chamar Aqui na frente hoje Você Que às vezes esquece Do plano de Deus E você vive Tão pilhado Tão nervoso Tão ansioso Tão preocupado Você vive Sabe Você vive no limite Você vive No ponto de De deixar sua mulher Seus filhos Preocupados Em você dar um piripaque Você 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 não conseguiu Entender ainda os planos Você não conseguiu Ainda ter essa fé Inabalável Que você falou Tudo vai cooperar Para o bem Dos que amam a Deus Tudo vai cooperar Para mim Porque eu amo Deus Você que Que está cheio Dos seus medos Cheio De preocupação Com o futuro Se a pandemia Deixou você Perdido Deus vai cuidar De quem é dele Com pandemia Ou sem pandemia Olha para mim É o plano dele Para de ficar pensando Só na sua vida sentimental Só no seu marido Na sua esposa Só no seu filho Pense em Deus Já orei Já orei pela sua família Já abençoei Sua saúde Agora é Deus Pense só nele Ele vai se revelar Para você hoje Vai mostrar A vontade dele Para você Vai te dar disposição Para fazer as coisas De Deus Você viu O que a mãe disse Com a família Que deu um testemunho Lindo aqui Os dois só queriam Saber de farra De fazer a vontade De eles Mas Deus se revelou Eles começaram A querer fazer a vontade De Deus Você tem disposição Aí você vai ser criticado Você vai ser perseguido Aí não vão te entender Não tem problema Deus te entende É o plano dele Na sua vida Se essa palavra É para você Vem aqui na frente Entenda Talvez só está faltando isso Para Deus mudar a sua história Feche os seus olhos E venha fazendo Dessa canção Sua oração Mantenha a distância Das pessoas Não encoste Em ninguém Por favor Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja Não tenha sobre ti Um só cuidado Qualquer que seja Pois um Somente um Pois um Somente um Feche os seus olhos Seria muito Para ti Olha Deus falando É meu Somente meu Todo trabalho É meu Somente meu Todo trabalho E o teu trabalho E o teu trabalho É descansar em mim É meu Somente meu É meu É meu Somente meu Todo trabalho E o teu trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Não tem Não tem Tiveres que tomar decisão Tiveres que tomar decisão Entregue tudo a mim Entrega tudo a mim E confia de todo o coração É meu, somente meu É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu É meu, somente meu Todo o trabalho E o seu trabalho E o seu trabalho é descansar em mim Deus de Abraão Deus que eu creio, que eu confio Deus que não falha, nunca falhou Deus fiel Deus perfeito Tudo que o Senhor criou É perfeito O Senhor colocou o sol no lugar certo Se estivesse mais distante Nós morríamos de frio Se estivesse mais perto Nós seríamos queimados Que coisa gloriosa Que coisa gloriosa É a tua perfeição As vezes eu Eu olho para a tua criação E eu vejo a imensidão A grandeza disso Isso Mas infelizmente Muitas pessoas ainda não entenderam Teus planos Não entenderam Os teus projetos Na vida dela E elas ficam dentro da igreja Como o diabo gosta Correndo atrás do vento Elas ficam dentro da igreja E não florescem E não dão testemunho Meu pai Meu pai Não muda de vida E não tem vida Dentro delas Que adianta a igreja Cheia De um povo vazio Que adianta Meu pai Uma igreja desse tamanho Se ela não tiver Teu espírito Eu não estou pedindo Filhos Para mim Porque eu renunciei Isso Para gerar Filhos Para ti Eu não estou aqui Pedindo pelo meu nome Nem para a minha glória Eu estou aqui Tentando Pela tua infidelidade Dita misericórdia Fazer ela entender A tua imensidão A tua grandeza Para que ela mude de vida Ah meu senhor Eu tenho certeza Que o que o senhor fez Na vida dela Não é só isso Que o senhor quer fazer Eu não acredito nisso Eu creio Num Deus Inaudito Num Deus Sem limites Um Deus Que não tem fim Que não tem fim O senhor é sempre eterno O senhor é soberano É grande O senhor procura Pessoas Sinceras Verdadeiras Que reconhecem Que reconhecem A tua grandeza Ah minha amiga Meu amigo Eu não posso Revelar Eu não tenho Esse poder Para revelar O Espírito De Deus Para você Eu não tenho Eu não tenho Esse poder Mas o Espírito Santo Revela O nosso Deus Revela Ele revela Ele convence Eu só prego E as vezes Nem prego O que ele quer Que eu pregue E as vezes Nem faço Como deveria ser feito Mas ele 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 O todo Poderoso Criador Dos céus E da terra Ele tem misericórdia De ti Agora Ele te Perdoa Por ter vivido Idolatrando Uma pessoa Que só te fez Sofrer Por viver Em função De uma pessoa Que você Colocou Acima De Deus Ele te Perdoa De todos Os seus Pecados Você sabe O que Jesus Ensinou Na cruz Ele disse Deus meu Deus meu Por que Me desamparaste Quando ele Disse Lamar 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 Sabactane Ele Ele estava Dizendo Que os Nossos Pecados Porque ele Estava Levando Nossos Pecados Ele Estava Levando Todos Os Nossos Erros Os Erros De toda Humanidade Todos Os Pecados Ele Estava Dizendo Se você Continua No Pecado Por mais Que ele Queira Te Amparar Ele Não Pode Ele Desamparou A Mim Por Causa Dos Seus Pecados O Evangelho Não Pode Ser Uma Bagunça Você Não Pode Achar Que vai Viver Na Vida Errada E Deus Vai Te Abençoar E Vai Fazer Tudo Que Ele Quer Na Sua Vida Não Faça Morrer Seu Orgulho Para Nascer Humildade Faça Nascer Seu Faça Morrer Seu Egoísmo Para Você Florescer E ser Benço Na Vida De Muita Gente Pare De Focar Seus Problemas Pare Deus Cuida Deus Cuida De Cada Detalhe Deus Sabe O Que É Melhor Para Cada Um Vai Dar Certo Ele Não Vai Te Desamparar Te Deixar A Vontade Dele É Soberana Não Tem Ninguém Que Impeça Fale Com Deus Nunca Se Exalte Se Humilhe Se Humilhe Que Você Encontra Graça Que Você Encontra Misericórdia Não Se Exalte Senão Você Encontra Resistência Nabucodonosor Se Exaltou Dizendo Toda Babilônia Minha Babilônia Virou Bicho O Ser Humano Tem Virado Bicho Tem Matado Tem Destruído Tem Perseguido Mas Quando o Ser Humano Se Volta Para Ti Por Mais Que Ele Esteja Mergulhado No Crime Na Prostituição Na Vida Errada Na Mentira No Engano Quando Ele Te Reconhece Ele Tem Vida Ele Tem Vida Jesus É a Vida Que Você Procurava Jesus É Tudo É Maravilhoso É Grande Faça Dessa Canção Sua Oração O Nome Dessa Música Eu Cuido De Ti Talvez Está Faltando Você Confiar Esse Ponto Confiar Nele Até Quando O Resultado Não É Bom Para Você Até Quando Acontece Uma Coisa Que Você Não Estava Esperando Confie Confie Nos Planos Dele Na Vontade Dele Aleluia Cante Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece E parece Que é o fim Quando o vento está revolto E o mar Não quer se acalmar Quando as horas Quando as horas do relógio Se demoram Se demoram a passar Muitas vezes Muitas vezes Não consigo Os teus planos Os teus planos Compreender Mas prefiro Confiar Sem entender Eu cuido Eu cuido Eu cuido De ti Eu cuido Eu cuido De ti Descansa em mim Comece a sorrir Quando você Esse sentimento Do teu lado Eu estou Do teu lado Necessário Para te amadurecer Para te amadurecer Para te amadurecer Para te amadurecer Sai em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe Então recebe O abraço meu O abraço meu Pois da tua vida Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido Eu cuido De ti Ele cuida de tudo De cada coisa Por mais que seja Pequena Eu cuido De ti Descansa 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 Tenha paz Vá para os braços De Deus Comece A sorrir O que eu tenho Só vocês É bem Pois só eu sei Do amanhã Então recebe O abraço meu O abraço meu Pois da tua vida Cuido Bem baixinho Bem baixinho O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Você não imagina O que Deus Tem para você Aqui na eternidade Então recebe O abraço meu Pois da sua vida Pois da sua vida Cuido ele Agora erga as suas mãos E agradeça ele Fala para ele Eu sei que o Senhor Cuida de mim Perdoe meus questionamentos Minhas dúvidas Meus temores Perdoe meus erros Minhas falhas Minha humanidade Perdoe meu Pai A minha falta de visão De confiança Perdoe Perdoe pelas vezes Que eu não te coloquei Na frente de tudo Que eu tomei atitude Sem pensar em ti Perdoe meu Pai Pelas vezes que eu agi Pelo coração Pelo sentimento Perdoe meu Deus Perdoe Tudo aquilo que Que eu fiz Falei Pensei Que não te agradou Perdoe Perdoe Porque Eu não mereço Nós não merecemos Ter um Deus Como o Senhor Tão misericordioso Tão bom Tão perfeito Ah meu Senhor Nós somos Como aquele homem Que achou no campo Um tesouro Ninguém tinha achado Ninguém tinha visto E ele voltou E ele abriu mão De tudo As pessoas Devem ter dito Você está louco Você está maluco Mas ele sabia Mas ele sabia que tinha um tesouro Ali Nós descobrimos o tesouro Que é o teu Espírito E nós abrimos mão De qualquer coisa Pelo teu Espírito E ele abriu mão Feita a tua vontade Feita a tua vontade Ah Espírito Santo Venha sobre essa criatura Agora E possua ela E possua ela Meu pai E marca ela Meu Deus E enche Da tua glória Da tua presença Ah minha amiga Meu amigo Por que não Por que não Reconhecê-lo Por que não Adorá-lo Por que não Bendizer É o único Que é digno Ega teus braços E o adore E isso Fala pra ele Eu te adoro Eu te louvo Louvado seja o teu nome Santificado seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita a tua vontade O teu querer Aleluia É isso aí Minha amiga Meu amigo Esqueça dos seus problemas Aqui embaixo Esqueça das suas lutas Ele vai sair daqui contigo E ele vai te ajudar em tudo Agora o adore Agora o louvo Ele merece Nós não merecemos É pela graça É pela misericórdia dele Mas ele merece Ele merece ser lembrado Antes de tudo Ele merece Ser respeitado Ser temido Ele é temido Na reunião dos anjos Ele reina De mar a mar Ele é Deus Só ele é Deus Ninguém é Deus Só ele é Deus Só ele sabe de tudo Aleluia Aleluia A melhor coisa Que fazemos É confiar em ti É descansar em ti Adore Glorifique Fique à vontade Agora Eu vou buscar Para mim Você vai buscar Para você Até a próxima Amém. 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 Abraça o seu corpo agora, cante assim, eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe, aleluia, louvado seja Deus. Glorificado seja Ele, cante. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe, eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. O seu milagre livrou, livrou-me do que eu nem cheguei a ver, já tinha um plano certo, antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro, pra me devolver. Abriu cada porta, abriu cada porta, que o mundo fechou, eu não valia nada, ele me deu valor, mudou minha história, e me fez alguém, e me disse, e me disse que os seus sonhos vão além, do que eu possa imaginar. Deus está cuidar. Deus está cuidando. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes. Seu amor é sobrenatural. Faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando. Nos detalhes. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim, происходит. Cante. Eu tenho um Deus. Você tem Deus, minha amiga Então você tem tudo Você tem Deus, meu amigo Você tem tudo Eu tenho um Deus Que maravilha Eu não tinha não, mas eu tenho Que já fez em mim O seu milagre O seu milagre Livrou-me do que eu nem cheguei a ver Livrou-me do que eu nem cheguei a ver Já tinha o plano Já tinha o plano certo Antes de eu nascer E pra cada coisa Que eu ia perder Preparou o dobro Pra me devolver Abriu cada porta Que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou a minha história E me fez alguém Ele me fez alguém Ele me disse Ele me disse que os seus sonhos vão além Do que eu possa Do que eu possa imaginar Cante, Deus está cuidando Nos detalhes Seu amor Faz com que eu me sinta Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de mim Seu amor é sobrenatural Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta Faz com que eu me sinta Especial Você é especial Você tem valor pra ele Você tem um Deus Minha amiga Minha amiga Você pode não ter marido Esposa Você pode ter sido abandonado Você pode não ter os seus pais Você pode Você pode Não ter valor pra muita gente Mas você tem valor Para Deus Tem os planos dele Na sua vida Os planos Os planos são grandes E quem viver verá Louvado e glorificado Seja o nosso Deus Digno de toda honra e glória Meu Pai Toma a nossa vida em Tuas mãos Te amamos Te adoramos Te glorificamos Meu Pai Com todas as nossas forças De todo o nosso coração Aleluia Graças a Deus Pode voltar cantando Deus está cuidando de mim Vamos lá Deus está cuidando de mim Batendo palmas Nos detalhes Cuida de mim Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Nos detalhes Seu amor Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta Especial E promisso que eu nem cheguei a ver Eu tinha um plano certo Onde que eu nasci E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro pra me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou minha história E me fez alguém E me disse que os seus sonhos vão além Do que eu posso Que eu possa imaginar Todo mundo Deus está Nos detalhes Seu amor Seu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Amém Amém Graças a Deus Vamos adiantar que daqui a pouquinho você vai voltar Vai voltar Amém pessoal? Exerça seu direito de cidadão Dezoito horas nós vamos ter o estudo Do apocalipse Agora se você puder nos ajudar Cada jornal custa dois reais Põe na sacola Quanto você puder Eu posso fazer isso bispo Eu posso Graças a Deus Eu tenho condições de fazer isso Pega o melhor que você tem Põe na sacola Se alguém chegou atrasado Trouxe o dízimo Algum envelope Põe no altar Aí em cima também Se você foi votar primeiro Chegou agora Trouxe o seu dízimo Seu envelope Põe no altar aqui Isso Vamos fazer A última oração Para você ir para casa Abençoado Quem não se batizou Quando acabou o culto Quiser se batizar Pode vir aqui no altar Tá bom? Bem rapidinho Todo mundo de pé Para nós fazermos a oração final E vocês irem para casa Também vou exercer Meu direito Daqui a pouquinho Pode vir cantando Todo mundo em pé Vamos Se você quiser levar o jornal Pode levar para você evangelizar Eu não vou duvidar Do meu Senhor Que abre porta Que abre porta E fecha a porta Quando quer Eu seria um louco Eu seria louco Em duvidar Desse Deus Desse Deus O envelope Põe aqui no altar Desse Deus Que não falhou E nem falhará Desse Deus Que não falhou E nem falhará Desse Deus Que não falhou E nem falhará Desse Deus Eu não vou duvidar Eu não vou duvidar Do meu Senhor Que abre porta E fecha a porta Quando quer Eu seria louco Eu seria louco Em duvidar Desse Deus Desse Deus que não falhou e nem falhará desse Deus que não falhou e nem falhará desse Deus que não falhou e nem falhará amém, estenda as mãos na minha direção as duas mãos na minha direção, todo mundo que Deus te abençoe que Deus te guarde que Deus seja com você que Deus ilumine a sua semana e seja contigo hoje, amanhã e sempre desculpe de alguma coisa, Deus abençoe vamos com Deus gente me conheces me conheces